12 horas e 20 minutinhos, gente, vamos falar aí dessa reta final de ida para Parintins. A movimentação é grande nos portos e aeroportos da cidade, por conta aí do festival. E a Marquilze Pereira foi lá conferir como é que tá o pessoal indo em direção à ilha. Coloca a Marquilze na tela, é isso aí Marquilze. Pois é, Márcia, é isso mesmo. Pra você ter uma ideia, apenas dois voos operam normalmente Manaus-Parintins. E nessa época do ano aumenta aí muito. São estimados 200 em uma semana. Claro que o movimento maior deve começar na quarta-feira à noite e vai até quinta-feira. Mas no porto de Manaus a situação é bem diferente. A movimentação começou logo cedo, pelo menos oito barcos saíram hoje. E lá também teve uma fiscalização do IPEM. Técnicos do IPEM estão verificando os extintores de incêndio. As embarcações que tiverem irregular são impedidas de sair do porto da Manaus-Moderna até resolver a situação e podem também pagar multa. E o próprio passageiro pode fiscalizar porque o extintor de incêndio, assim como o colete e outros equipamentos, são necessários pra evitar qualquer tipo de acidente. Marquilze Pereira parou agora. Obrigada, Marquilze. Agora, gente, vamos para falar de Rei da Selva, Marão? Vamos. Ontem todos os vencedores dessas lutas lá do Rei da Selva... Quase todos, né? Quase todos, né? Ontem tiveram alguns aqui com a gente. As lutas principais vieram ontem aqui com a gente. Exatamente. A partir de agora você confere quem são os outros campeões da selva numa reportagem especial feita pela Priscila Gama nas imagens do Anderson Luiz, do Márcio Souza, Márcio Albuquerque e dele, do Seu Carlinhos. Solta aí, diretor. Homens, mulheres e até crianças. 1.800 fãs de lutas acompanharam de perto a disputa dos cinturões. Na quinta edição do Rei da Selva, a expectativa de público foi superada. Nós tivemos um público aproximado de 1.800 pessoas. Nós batemos o nosso recorde de público aqui na quadra da Aparecida. A quadra realmente está ficando pequena. Seis lutas só no card preliminar. No peso pena, Marcos Marajó venceu Elrisson Leite por finalização com triângulo em apenas 1 minuto e 51 segundos de luta. Eu estava preparado para tudo. Aí ele veio para o chão, encaixei o triângulo, foi abençoado e deu tudo certo e consegui finalizar. Na segunda luta da noite, fez o mosca. A vitória foi por decisão unânime dos juízes. O vencedor é Júnior Rodrigo. Já no card principal, antes da disputa pelos cinturões de Rei e Rainha da Selva, teve o desafio internacional. Aos três minutos do primeiro round, o brasileiro e amazonense Eliton dos Santos venceu Morari por nocaute técnico. Eliton dos Santos! Na oitava superluta da noite, Sassarito dominou a luta do adversário Ari Marcel da Paraíba e venceu por nocaute técnico. Para aquecer ainda mais a noite do Rei da Selva Combat, o octógono deu espaço para a única luta feminina entre a amazonense Maiana Kellen e a rondoniense Jumoura. Maiana venceu por decisão dividida dos juízes e conquistou em casa o cinturão de Rainha da Selva. Representar todo o estado é uma pressão muito grande. Então, quando eu vim para cá, eu vim determinada, que se sinto, como eu disse, quem me acompanha nas redes sociais sabe. Então, vamos falar todo mundo junto, tá bom? O que é da selva, fica na selva! A última luta da noite foi marcada pela disputa de cinturão dos meio-médios. A Daíl acabou dominando o amazonense com um nocaute técnico logo no primeiro round. O grupo Ramon Neves de comunicação e mais de 10 patrocinadores deram apoio ao evento esportivo. Então, essa já é a terceira edição que nós estamos junto com o Rei da Selva. Então, já é a quinta, mas já é a terceira que o grupo, em tempo, né, todos os nossos veículos, em apoio total a esse evento. Eu estou, né? Beleza. Beleza. O programa da comunidade vai ficando por aqui. Mas antes disso, deixa eu mandar um beijo especial para a minha olhudinha, minha filha, Raíssa Lima. Um beijo. E para o meu querido Adriano Pergentino, Drico. Um beijinho. Pronto, um beijo para todo mundo. Obrigado pela audiência. Tenha uma ótima tarde. Outras informações você acompanha logo mais no Jornal em Tempo, às 6h20. A gente vai mostrar imagens para você para encerrar esse programa de um caboclo que está com vontade de chegar a Parintins. Olha, está com vontade de chegar a Parintins. Tanta vontade que o barco estava chegando. E aí ele se jogou muito antes disso, já quis chegar em Parintins nadando. Não se conteve e se jogou no Rio. É com essa imagem que a gente se despede. E deseja uma ótima tarde para você.